Olha, e o presidente Jair Bolsonaro já exonerou temporariamente dois ministros com mandato na Câmara para que possam votar a nova Previdência que entra nessa reta final. Quem nos traz as informações do Planalto é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana, bom dia. Bom dia pra você, Renata, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, esses dois ministros que já foram exonerados, essas exonerações foram publicadas no Diário Oficial de hoje, são Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, e Osmar Terra, da Cidadania, vão ser liberados, devem ser liberados ainda hoje também. Segundo o porta-voz Otávio do Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro entende que a participação deles vai reforçar a presença do governo no plenário, já que a nova Previdência é essencial para o futuro do Brasil. O ministro Onyx Lorenzoni, ontem, participou de várias reuniões e reafirmou a importância da aprovação da matéria. Vamos ver. As perspectivas são muito boas. O projeto saiu com uma potência fiscal muito importante lá da Comissão Especial. São em torno de 960, 980 bilhões. Isso é o que nós sempre buscamos. O país precisa se resolver fiscalmente para que os investimentos venham. O presidente Bolsonaro conversava com o ministro Ramos e eu, e ele dizia, nós precisamos superar a Previdência para o Brasil poder gerar emprego. E agora, mudando de assunto, hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro lança o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Ações como esta trazem mais cidadania e acolhimento para as pessoas que precisam. E na reportagem de Cleide Lopes, você vai conhecer um projeto voluntário aqui em Brasília que deu certo e ajuda muitas crianças carentes. Veja. O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara foi criado há dois anos para garantir alimentação e dignidade às crianças que vivem na cidade estrutural. O local fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. A idealizadora do projeto conta que esse trabalho de doação nasceu de uma grande perda. A nossa filha e nossa netinha, Rafaela tinha 26 e Clarinha tinha dois aninhos. E a Rafaela tinha um sonho de cuidar de crianças, de alimentar crianças carentes. Ela era nutricionista, então, com o sonho dela, passou a ser o nosso sonho também. Como elas faleceram, infelizmente, a gente fica numa situação completamente sem chão. E o chão que nós encontramos foi exatamente cuidar dessas crianças. Além de receberem uma alimentação balanceada, essas crianças carentes participam de atividades pedagógicas e desenvolvem boas práticas de cidadania. Tudo agrada em cheio quem passa o dia aqui. O que você mais gosta aqui na escola? De brincar. O Instituto atende hoje 60 crianças com idade entre 2 e 5 anos, em regime de creche, de 7 horas da manhã às 5 da tarde. A ONG sobrevive de doações e com a boa vontade de voluntários que dedicam um pouquinho do tempo para ajudar o próximo. Para mim, que perdi a Clarinha e perdi a Rafa, ver essas crianças é ver o sorriso delas. É quase assim uma missão cumprida. Mas eu sei que eu ainda tenho muito para cumprir.